As vacinas pediátricas da Pfizer, assim que chegarem ao Brasil na quinta-feira, serão prontamente distribuídas. A informação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que conversou com jornalistas na porta do Ministério na manhã desta terça-feira. Queiroga também falou que, se aprovada pela Anvisa, a Coronavac para crianças também poderá ser utilizada. A primeira remessa de doses da indústria farmacêutica, que chegará no dia 13, será prontamente distribuída para os estados, para que possam fazer a distribuição para os municípios. E aqueles pais que desejarem vacinar os seus filhos, as vacinas estarão disponíveis. Marcelo Queiroga afirmou ainda que a Ômicron é a variante prevalente no Brasil, mas que com a vacinação andando, a expectativa, apesar do aumento de casos, é que não haja um impacto nas hospitalizações e óbitos. A variante Ômicron chegou, tentou-se impedir que a variante entrasse pelo aeroporto, mas a variante, ela entra. Independente de qualquer tipo de medida sanitária que se queira adotar. Infelizmente, ela já é prevalente aqui no Brasil. Nós estamos assistindo um aumento de casos e, como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa, a nossa expectativa, eu já disse isso ontem para vocês, é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. Os nossos grandes centros urbanos já estão muito vacinados. Nas nossas capitais foram aplicadas 10 milhões de doses de reforço. O Ministério da Saúde está vigilante. O ministro reforçou que os dados da pandemia são acompanhados diariamente e que, ainda hoje, um novo guia epidemiológico deve ser divulgado. Ele ainda reforçou a importância da vacina, de estados e municípios compartilharem dessa responsabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.